Não. Não. Nem quando tem briga. Sabe o que eu falo quando tem briga? Ontem o pau torou. Eu falo assim mesmo. Ontem foi babado, confusão e gritaria. Eu falo não. Só quando tá no paredão amigo meu eu peço pra ficar. Eu decidi que eu ia voltar na Yasmin. Oi? Quer saber quando eu decidi que ia voltar em você? Hã? Teve um momento que eu decidi assim. Falei, ah, eu vou voltar na Yasmin. Sabe quando é que foi esse momento? Hum. Não sei se você vai lembrar. Acho que no primeiro dia mesmo. Segundo, segundo dia. A gente sentou pra comer na mesa. Eu tava sentado. Comendo já. Eu não lembro. Você não vai lembrar. Aí eu tava comendo na mesa. Aqui da xepa. Você chegou, sentou. Na parte tipo da cabeceira da mesa. Eu tava na primeira posição. Quando eu sempre sento ali. Quando eu gosto de sentar. No lugar da xepa ali. E a Yasmin do meu lado. Eu terminei de comer. Ela comeu. Não falou uma palavra. A gente não falou uma palavra. Não tinha vergonha, gente. Você olhava só na frente. Mas depois eu entendi. Ela gosta de conhecer o território primeiro. Eu tinha vergonha. Aí. Não é que eu sou muito fechada. Quando eu não conheço. Depois que eu conheço também. Já era, né? Já era assim. Eu era assim. Tô vendo.